E aí pessoal, hoje foi feita a live do sorteio ali que o Ivan fez para a viagem dos meninos aí pra Aparecida do Norte Bem, olha só, a Nena, o Ticloves, o Joãozinho, o Zezé e a Nana Bogate aí tudo junto O Ivan também, a Chiquita estava ali presente, mas a Nena hoje surpreendeu a todos Nena surpreendeu a todos, desfilando ali em meio a live, o Ivan chamou ali O Ticloves também desfilou e a Nena ali desfilou em meio ali a live E ela ficou toda sorridente, o Zezé olhando pra ela e assim, nessa live foi muito legal E como vocês bem podem ver, o sorriso da Nena e ela desfilou ali, né gente, surpreendendo a todos Então a gente vê que em meio aos dias que vai se passando, a Nena aí vai se entrosando com eles aí E dessa forma foi uma live bem legal, pois é, a Nena desfilando aí toda sorridente E amanhã eles estarão viajando